Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Por que não? Vamos experimentar, então. Não quer esperar, né? Uma parada que você vai sentir. Eu estaria subindo pelas paredes nessa porra também. Olé, minha parada está logo ali na esquina. Pode usar a minha, vai. E fica bem à vontade. Que nem eu, né? Ficando preso no cérebro da pessoa mais retardada de Night City. Peraí, o que aconteceu? Olhe em volta e conecta os pontos. Rapina. Merda! Não acredito que eu caí nessa. É, então não fritaram de vez o teu cérebro, né? Que bom. Aí, tá na hora de acordar, porque tu é o café da manhã. Acaba. Tá na hora. E aí? Tá na hora. É, então. É, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que tá na hora de dar o troco. É isso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uuuuuhh! Acha que eu não te aguento, é? Acha que eu não me aguento, é? Ah! Olha só, parece que a sorte favorece os idiotas também. E agora? Vou pedir reembolso. É isso! O que é isso? O que? Onde? O que? Onde? O que? Onde? O que? Onde? 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 Queria pedir reembolso. Puta merda! Tá tudo bem? Depois que você ligou a A&D, começou a dar uns piripaques e tal. Não fode, valeu? Tu me passou a perna. Sabia o que estava fazendo. Quer saber o que eu vou fazer agora, hein? Peraí, ó. Vamos todo mundo dar aquela relaxada. Tu tem uma hora pra dar o delta de Night City e nunca mais voltar. Ah, puta que pariu. Eu não acredito. Valeu. Eu sabia que... Cala a boca, caralho. Eu não terminei. Se eu vi essa tua cara de novo, eu vou arrancar tuas tripas e te costurar com elas. Entendeu? Pode ir circulando. Eu não consigo um cibernático. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você te mete vergonha! Sim, você me en slepto! Mas a gente tem que vergonha! E as pessoas, como você vai vergonha que eu não me gostei! E eu estou aqui! E eu estou a murchar! Eu estou a murchar! Não está aqui, não está aqui não me não me engano! Tchau, tchau. Tchau, tchau.